Boa Natura Sai do chão e vem Boa Natura Quica, 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 quica vai Que avonzinho e sapato Tem um chá de cana bem dado Brota na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, va-pum-da Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papá, pá, pá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papá, pá, pá nessa malvada Lula, estrela, o mar, o sol e o dom Quem sabe um dia apoiar desse frão Virar a pirar Sonho até gerar o som Pouco, quiri, caetane, já Fucar de bom